Olá, ouvintes! Estamos aqui diretamente da Abidia de Carvalho, onde o colombiano vai fazer a sua arte e ele já vai começar o seu trabalho. Olha só! Com três facões, rodopiando com os facões, facão na cabeça pro ar, pro lado, pro outro. O rapaz é um artista internacional, diretamente da Colômbia. Olha lá, molando o facão no chão. É arte colombiana invadindo o Recife. É abaixo do chinês que invadiram o Recife, tá vendendo tudo chinês lá. Aí vem os colombianos fazerem uns malabares. É arte colombiana. Aconteceu algo meio errado no percurso, mas tudo bem. Olha!